Hoje, então, é o nosso quarto e último seminário do DAM. Para quem está vindo pela primeira vez, os nossos seminários agora são mensais, ao final do mês, na última quarta-feira. Esse também é o último seminário que eu coordeno, então, semestre de reunião, a pessoa assumirá a coordenação dos seminários. Eu tenho a sorte de terminar o mandato do DAM, com a professora Vivi e a Gregória, que aceitou gentilmente o nosso convite e veio lá da Unicamp para conversar com vocês. A professora Maria Filomena Gregória, conhecida como Vivi e a Gregória, hoje que é uma opinião de infância, acho que eu vou passar a ser Yaya Fleish. Yaya, não, eu adoro Yaya. A professora Vivi e a Gregória, então, ela é professora livre docente do Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, possui graduação em Ciências Sociais, mestrado em Ciência Política pela USP, e doutorado em Antropologia Social também pela USP. Ela tem estudos de pós-doutorado no Departamento de Antropologia da Universidade de Ita, Califórnia e Beckwith. Ela também é pesquisadora associada do PAGU, que é o famoso núcleo de estudos de gênero. E ela tem pesquisado nas áreas de gênero, estudos de gênero, violência urbana e antropologia. Eu vou passar a palavra mais rapidamente a ela, e depois eu abro para vocês fazer questões e comentários. Quando tiver faltando mais ou menos 5 para 5, eu vou escutar. Provavelmente vai um pouco do além, sabe? Tá, porque eu treino. É normal, né? Bom, eu gostaria de agradecer imensamente o convite que você me fez, Soraya. Em seu nome, agradecer o programa de pós-doutorado no Departamento de Antropologia. E o Departamento de Antropologia. Que vários dos meus amigos queridos, assim, muitos anos já, de luta na antropologia brasileira, eu vi que um departamento como o nosso, lá da Bucã, que em si, que se obedeceu, né? Tem novíssimas pessoas com maior competência e com poder, aqui e lá no campo também, a gente está fazendo essa renovação. E as pessoas da minha geração, elas são os cênias. Eu queria agradecer a vocês estarem aqui. Alguns até me escutaram em partes dessa pesquisa. Então, tentei não me repetir, mas alguma coisa inegavelmente eu vou tratar novamente, né? Mas, enfim, quero ir para baixo, então, vai ficar aqui. Para baixo? Mas eu já estava voltando, né? É, coisa assim, meio... Isso é um toque? É isso. É toque. É, está muito maluco. Mas, assim, vocês escutam melhor? Está aí? Está ligado. Está ligado, né? Bom, mas eu quero, então, agradecer e, de alguma maneira, deixar bastante claro, imensa satisfação de estar aqui e apresentar, acho que é a primeira vez que eu apresento alguma coisa do meu trabalho aqui na UNB, né? e apresentar algo do meu trabalho de pesquisa e de uma pesquisa que eu desenvolvo já há mais de uma década sobre diferentes experiências envolvidas com os erotismos contemporâneos, sobretudo, no que essas experiências têm permitido decifrar articulações entre práticas sexuais, normas de gênero e limites da sexualidade. Isso é, limites da sexualidade no sentido de ser uma zona fronteiriça onde habitam norma e transgressão, consentimento e abuso, prazer e dor. Na realidade, eu vou falar a partir de um artigo que publiquei recentemente sobre as contribuições dos estudos antropológicos recentes no Brasil sobre práticas eróticas contemporâneas e tentar apontar algumas questões que me chamaram a atenção no balanço bibliográfico que eu fiz e, sobretudo, a partir das principais abordagens que têm sido adotadas. A principal das questões que eu vou falar que me parece bastante interessante e pertinente pra tentar discutir aqui tem a ver com uma tendência mais geral e que eu noto com bastante vigor, sobretudo no Brasil, no deslocamento daquilo que caracterizava experiências e formas de erotismo no marco de uma vertente pro-sex ou da liberação sexual dos anos 80 e aí todas as alternativas retóricas sobretudo no debate que foi propiciado em torno de uma coletânea que hoje é uma coletânea clássica chama-se Prazer e Perigo da Carol Vance em 1984 e um deslocamento dessa questão do prazer e perigo para novas semânticas e práticas de erotização de corpos e dos riscos envolvidos nessas práticas de erotização a partir de fronteiras que colocam em tensão e disputa os termos do consentimento e da vulnerabilidade. O diagnóstico tentativo mais geral que eu vou tentar apresentar ou a hipótese do lance é de que os erotismos e seus limites têm sofrido o impacto de um conjunto de problematizações que vem ressignificando e se resumia libertário ou transgressor em variadas práticas eróticas para uma espécie de politização que veio a consolidar os direitos sexuais intensificar a posição de certos atores sociais dirigindo todas as questões mas também as práticas para o consentimento e para a vulnerabilidade. Mas antes de entrar nessa questão mais a fundo vale uma contextualização dessas abordagens e sobretudo tentar apresentar aqui para vocês algo do meu material de pesquisa. Eu vou partir para ficar uma fala até mais interessante do meu material de pesquisa e de uma das últimas cenas que eu descrevo num livro que eu vou lançar agora sobre o Kulé e Sadomasoquista. Vocês sabem que é o Kulé e Sadomasoquista. Kulé, uma ação sadomasoquista de um clube sadomasoquista em São Paulo. Então eu vou tentar apresentar um desses plays. Plays é uma encenação mas que na verdade não é uma encenação teatral. É uma encenação que as pessoas fazem com práticas sexuais só que elas fazem essas práticas não privadamente. Elas fazem em plays coletivos na comunidade. Isso é um play e é um play sadomasoquista no caso que eu vou experimentar. Então era sábado 11h30 da noite num lugar chamado Café com o Ser Turanos em Santa Cecília que é o bairro central de São Paulo. Eu já conhecia esse lugar há por tempo. Uma combinação de bar com balcão mesas espalhadas por um amplo salão e no fundo um palco com todos os elementos de um palco. O chão de madeira as colunas laterais um conjunto de cortinas e os aparatos de luz. Naquela noite o convite era para uma festa de Halloween. Não estava lotado e parte das pessoas ali não era mais estranha a mim. Eles estavam com seus pequenos grupos sentados ou em pé bebendo conversando rindo. Muitas dessas pessoas não estavam vestidas a rigor para a festa das bruxas mas em trajes próprios do universo dessa rede sadomasoquista. As mulheres com seus porceletes e saltos à agulha e os homens em sua maioria com uma roupa que eles vestiam sempre calça, camisa, creta e sapato. Alguns portavam coleiras. Ao afinar o olhar eu noto aqui e ali umas mulheres fantasiadas de vermelhas outras com chifres e rabos de diabos. Vejo alguns homens vestidos como clérigos da igreja católica com batidas em branco, vermelho ou preto. Um rapaz estava fantasiado de anjo com asas de pluma. Essa diversidade de trajes não se equiparava à diversidade sexual de gênero, raça ou classe vulgar. Como em outras ocasiões e encontros predominavam ali pares heterossexuais brancos e de classe média. Havia também homens sozinhos os chamados podos que em momentos diversos abordavam as mulheres para adorarem os seus pés. São podólogos. Nessa noite como na parte de outras festas do Domina que é o famoso clube e uma comunidade assim em São Paulo eu não vi relações homossexuais. Eu fiquei ali pelo bar observando e conversando sobre a festa com quem eu já conhecia uma postura que a gente tem em campo que é uma postura muito desatenta própria daquelas situações em que a gente imagina estar diante de algo que já é familiar. Depois da meia-noite um casal subiu ao palco. O homem com terno preto e chapéu aos voltos de um dançarino de tanto dos anos 50 trazia uma mala e nela cordas e chicotes variados. Ele é o Mr. Bondart tem perto de 60 anos é branco e estava acompanhado pela sua mulher no Arnova que é sua esposa e submita com quem realizou o play. Bondart que é amarração suspensão que é quando você amarra e suspeita a pessoa e spanking que é o espancamento. Essa é uma performance livre segundo os termos presentes no convite da festa. Ela que está perto ela ou a nova que está perto dos 40 anos tem o cabelo aloirado a pele bem branca e de formas ligeiramente arredondadas. Ela vestiu um roupão de cintinho escuro estava descalço e logo se despiu ficando apenas com a calcinha preta. Ela se ajoelhou enquanto ele mexia nas muitas cordas da mala umas mais grossas para suspensão outras mais finas para o corpo dela. Começou a me incomodar do tempo em que ela estava ajoelhada e a dor que eu imaginei que ela estava sentindo. A imobilidade da postura eleta sobre os joelhos era acompanhada pelos olhos no chão com o rosto escondido pelo cabelo. Ele começou as amarrações no corpo dela. Primeiro os pés presos por trás nas panturrilhas. Em seguida ele amarrou o tronco e passou a corda por entre os seios. Ao prender e fazer os nós a carne do peito dela ganhou um certo volume. Os gestos dele eram precisos e a sua atenção estava internamente voltada para a técnica de embrulhar o corpo dela. Ela completamente parada em silêncio. Como em um estado de êxtase seu corpo inerte e preso começou a ocupar todo o pau. Meu olhar passou a fixar-se exclusivamente nela ao ser alçada e suspensa por ele e suas cordas mais fortes. A dois metros do chão e sob o efeito da luz sobre seu corpo branco e imóvel ela transformou seu ser orgânico em lua. Logo depois ele balançou a lua e com um chicote louco a espantou. Esse episódio me fez entender alguns aspectos de que são feitas essas experiências eróticas em particular o que ela se propõe a transmitir. Na realidade não se trata de uma mera violação de normas. O erótico ali correspondia ao movimento aos gestos que transitavam por entre as fronteiras que separam domínios entre os quais o daquelas convenções que sugerem o comum e o incomum. O motor dos desejos está na exposição de elementos contrastantes e na sua justa posição. De início a tensão resultante da homogeneidade social do grupo contrastado ao vestuário ou ao estilo SM. Esse é o primeiro contraste. Mesmo não sendo novidade essa ambientação afeta qualquer sensação de se estar em um lugar facilmente classificado. Pode ser um bar um teatro um dungeon que é uma masmorra SM uma pista de dança ou tudo isso juntos. As pessoas não têm aparências extraordinárias ou exóticas mas estão ali não meramente fantasiadas mas em performances o que significa que estão atuando em uma espécie de teatro interativo cujos personagens são criados e encenados mais ou menos velocímeis segundo um repertório partilhado de papéis em jogos sexuais e de sedução. Além do ambiente a prática no palco e mais precisamente no corpo com o carro sendo tornado mármore e luz afetou os meus sentidos e me fez entender em um lapso de tempo muito curto porém muito intenso que essas atuações eróticas são também uma experiência estética. Com qualidade burlesca e inequívoca a encenação me repeteu a referências do Vênus das Péries e o fascínio erótico criado por Leuco Sacha Mazov que é dele que vem inclusive o emprego do termo masoquismo que foi criado primeiramente pelo Krato Heber no final do século XIX para uma patologia sexual que se chama cessado ao masoquismo. O Mazov vem deste escritor que escreveu a parte dos seus livros e dos seus livros tradicionais e um deles talvez o mais famoso é esse que chama Cidemos das Péries e que traz um trecho que me lembrou essa cena que me fez uma relação direta o trecho é o seguinte dizendo uma vez ao voltar para o meu quarto através de uma das avenidas que conduzem a casa vi de repente uma forma feminina tão branca como a pedra iluminada pela lua o espetáculo é inesprimível quando a lua que agora está cheia sai transparente entre as árvores a pradaria ilumina-se de reflexos argentíferos e a deus parece irradiar a luz do sisse esse é um texto de 1870 esse trecho vis-à-vis a cena que eu assisti me sugerem uma atenção que mobiliza alta cultura e vida ordinária com todos os elementos baixos que transitam por entre elas no play que eu assisti lá no café o nó feio da corda os seios caídos pela idade o algosco a sua implementária de nylon estavam em choque de modo propositado com a técnica empregada por ele nas amarrações e sobretudo com a atuação da lua nova dessa maneira a sua entrega a uma total impassividade antes de revelar o poder do dominador e subjugada mostrou a força da sua atuação ela era ali e iluminadamente o corpo da deusa de Mazoque sendo tornada lua ela foi impecável e implacável nessa transposição e na paródia a noção socialmente difundida que associa às vezes de uma maneira determinista a feminilidade a facilidade da submissão na abertura do filme não sei se vocês assistiram mas eu recomendo La Vênus de 2013 o Roman Colance que é um filme do Roman Colance ele ambienta a obra do Mazoque a contemporaneidade e assinava o mesmo jogo de tensões entre contrastes vou falar um pouquinho desse filme na primeira cena do filme uma tomada de câmara que conduz a pessoa que está assistindo o filme ao interior de um teatro e sozinho na plateia desse teatro está Thomas Novacek que é desempenhado por aquele ator maravilhoso Mathieu Malvi que é o personagem do adaptador do texto do Mazoque e diretor da peça e nessa primeira cena ele está reclamando da dificuldade em selecionar uma atriz para o papel da Wanda que é o papel principal dos cederos das peles do Mazoque ele está no telefone celular e provavelmente em diálogo com o produtor da peça ele diz procurar uma jovem atraente que saiba se expressar uma boa formação clássica e um pouco de sério ao menos que saiba pronunciar e nem explicar se o sinteiro para isso fazer um curso de dicção na soneira da porta da entrada a gente vê um filme uma não tão jovem Wanda que é representada pela Emmanuel Sine e ela observa ela está atrasada ela está ensopada por uma chuva torrencial que molhou os seus cabelos e borrou os seus olhos ela está toda de preto traz um fio de couro com um cadeado no pescoço e ao se apresentar para ele mascando chicletes diz ter interesse em atuar nessa peça diz ela uma peça sexy eu acho ou erótica humilhação coisas do tipo um pornô SM o diretor dispensa a ela mas não existe a sua insistência e o teste inicia aí ela retira da sua sacola um vestido longo de correndas prende o seu cabelo em pó limpa o excesso do batom e lentamente sua voz suaviza o pescoço cresce e a câmara que antes estava fixa na boca e no chiclete passa a dar o destaque aos olhos a transformação corporal acompanha a riqueza do texto do Mazot ao ser interpretado por eles de uma maneira magistral o movimento dinâmico entre as convenções do cinema do teatro e da literatura dá uma força singular ao filme se passa todo no espaço de um palco repleto de objetos velhos e quebrados o poder de dotar de sentido por exemplo de estar no jardim é investido pelo andar de Wanda e Tomás em uma cena e a capacidade de pela atuação dos seus corpos transformar uma banqueta em um trono a qualidade estética das cenas ganha intensidade pela eloquência burguesca do texto sendo dito sem exemplação e através da sedução os corpos dizem o texto o objeto principal do elotismo que ali se descortiu diferente pois do play do café urano que eu escrevi a vocês cuja força foi gerada pela técnica das portas e sobretudo pela abstração dos gestos corporais e pelo inquietante silêncio da lua nesse caso o centro de emanação no sentido estético estava na fixação da imagem de um corpo sendo tornado um pouco de luz no céu nos dois casos o efeito estético é também erótico ambos mobilizam o repertório entre desejos sexuais a partir de uma dinâmica de ir e vírgula entre contrastes esfumaçando fronteiras sobretudo no longo dos limites entre os domínios da literatura que consagrou o texto o centro clássico adaptado em filme de diretor também consagrado Polanski e o mercado erótico contemporâneo nas suas expressões mais ordinárias esse trânsito entre cultura e do tipo cotidiano e do espetacular ao comum é um mecanismo de burla Heloisa Pontes ajuda a cumprir melhor esse tipo de operação ao analisar a vida e a trajetória artística de atrizes brasileiras dentre elas por exemplo a Cassilda Becker que são atrizes que dentro de seus foros o suporte privilegiado para a reconversão de experiências alheias dominam as convenções teatrais a ponto de burlar constrangimentos sociais sociais de classe gênero e idade infundindo aos seus personagens uma pretória de significados novos e sempre inesperados o sentido da burla não na sua conotação de fraude a produzir dano mas no deboche ou escarne próprio da arte do lesbo parece intervir inteiramente nas cenas que eu descrevi aqui ao burlar posições e constrangimentos cria-se o efeito de transgressão que assim como os dizeres de Anatol Rosenfeld ao afirmar que não existe arte que queira apenas imitar a vida não existe também mesmo no cenário atual das preocupações politicamente correta o erotismo sem a burla e sem a transgressão ou em outros termos com a rússia de uma praticante submissa sadomasoquista que eu conheci na pesquisa e que disse de modo ultra e super afirmativo e me ensinou muito e disse o seguinte não é prelogativa da dominação e graves problemas da alma isso aqui é fetiche toda pesquisa que eu realizei nesses anos pretendeu apreender as articulações entre as convenções de gênero e de sexualidade a partir de novas modalidades do erotismo sobretudo aquelas que remetem a questões que envolvem prazer e perigo e como elas se conectam com práticas contemporâneas de mercado cenário mais intrincado do que o aparelho da primeira vista é no mercado que essas articulações entre prazer e perigo se materializam na experiência das pessoas e foi por essa razão que uma das preocupações que tive no correr desses anos foi tentar consolidar a noção de mercado erótico buscando conceituações menos maniquilistas do que as empregadas usualmente que isso apenas denuncia um poder alemante do mercado é inegável que o mercado opera a partir de padronizações que articula as que circulam de modo difuso no mundo social simplifica conteúdos e especialmente cria as escândalas no caso das novas formas de erotismo a pesquisa durante todos esses anos observou um processo bastante intrigante eu observei produtos em sex shops o uso de sex toys pelas pessoas como esses produtos estavam sendo vendidos por essas lojas e enfim investiguei uma série de práticas associadas a esse mercado e a esses produtos e fui percebendo e fui acompanhando um período extremamente interessante de produtos que não eram do mainstream mais dos sex shops mas que nasceram num cenário norte-americano nos anos 70 num contexto inclusive de luta pela criação dos direitos sexuais e que vieram para o Brasil a partir dos efeitos da globalização nos anos 90 sobretudo pelo mercado e não pela ação política criando aqui o que eu acompanho na minha pesquisa durante todos esses anos um nicho feminino para a pornografia essa me pareceu não é uma mudança de pequena mão a gente não pode esquecer que o material pornográfico desde que houve as primeiras expressões no mundo ocidental ele foi produzido por e para o mundo masculino essa nova infecção que feminizou o mercado de sex shops no Brasil só foi possível também por quê? porque houve uma associação e uma associação contemporânea das práticas sexuais ao fortalecimento da autoestima das pessoas bem como ao cuidado saudável a feminização do mercado erótico me parece estar inteiramente articulada de modo íntimo a difusão em escala global do que eu chamei nos artigos anteriores de erotismo politicamente correto as implicações desses novos erotismos sobre as convenções de gênero e sexualidade são bastante variadas de um lado o que eles permitiram? eles permitiram expandir a tolerância e o âmbito das experimentações sexuais como fica claro pela diversidade de usos e de bens eróticos hoje em dia temos vários sex shops com várias modalidades de produtos há porém por outro lado o risco e isso me pareceu evidente na minha pesquisa de responsabilizar as mulheres pela manutenção da felicidade sexual dos relacionamentos amorosos reforçando uma espécie de etiqueta erótica composta por convenções ainda fortemente heteronormativas além disso como eu notei nesse mercado erótico há uma tendência de que o corpo adornado ou manipulado pelos brinquedos eróticos os sex toys é um corpo feminizado sendo ainda muito limitadas as alternativas para os corpos masculinos ou masculinizados porém o risco de criação dessa nova norma que exige mulheres ativas criativas sexualmente é sempre atenuado pelas experiências de uso das pessoas por isso que a gente quando faz pesquisa tem que fazer pesquisa sobre os produtos o que está sendo oferecido e fazer uma análise dessa cultura material mas não deixar de observar o uso que as pessoas fazem dessa cultura material é no uso dessas experiências de uso que eu percebi uma dimensão vivencial dos usuários desses bens eróticos que me permitiu vislumbrar uma série relevante de deslocamentos expondo muitas dessas normas heteronormas a ambivalência as experiências que foram narradas para mim assinalaram uma vívida sexualidade polimórfica e revelaram pelo menos dois efeitos em primeiro lugar a desestabilização de uma matriz que desde digamos daquilo que nos ensinou Foucault enlaça no mesmo conjunto de sentidos a atribuição que a gente faz aquilo que a gente entende por sexo aquilo que a gente entende por gênero que são os sentidos de masculinidade e feminilidade de sexualidade no sentido da orientação sexual que as pessoas devem ter e de desejo todos esses elementos que o Foucault são na nossa cultura digamos ocidental tomados como um só sentido e a partir do que o Thomas LaCastra vai chamar de dimorfismo sexual modelo do dimorfismo sexual então eu vejo nessas experiências a desestabilização dessas matrizes que associam esses sentidos em segundo lugar uma espécie de transitividade da agência entre pessoas e objetos que me mostrou a limitação das teorias que desconsideram a importância do mundo material sobre as relações sociais sobre as pessoas e sobre os seus corpos finalmente eu fiz uma investigação sobre as práticas que operam nessa zona de tensão trazer o perigo a partir das experiências sadomasoquistas o que me revelou que os limites da sexualidade se abrem com um leque muito criativo de simulações que deslocam os mantos normativos que regulam nossos desejos e mais do que perpetuar apenas desigualdade e dominação reabilitam a força contestatória das transmissões mas essa não é a única construção que a gente pode tirar e é preciso discutir que essas práticas eróticas sobretudo essas que trabalham nessa zona de fronteira são entre direitos de Cristo elas podem colocar em perigo sim as normas as convenções urgentes de gênero de sensualidade e assim ampliar o escopo das experiências que a gente faz com os nossos corpos mas não existem garantias de que essas práticas consigam evitar dependendo das circunstâncias os abusos e a violência essa fronteira de tal maneira tênue que faz com que diversas alternativas dos erotismos atuais sejam acionadas sempre em meio a um conjunto de controles e também de ansiedades a explicitação do consentimento para afastar a vulnerabilidade a invenção de aparatos e técnicas relacionadas ao cuidado mental e corporal e o apreço a liturgias tem total centralidade nas expressões sadomasoquistas em variadas modalidades como o que se chama de BDSM ou os fetichismos mas também tem efeito sobre a produção de materiais fotográficos desde os considerados mais mainstream até os alternativos e o porno usarmos sobre o consumo de objetos eróticos sobre suíno sobre variantes homoeróticas que envolvem desde as masculinidades até as relações eróticas intergeracionais como eu tenho assinalado nesses anos um aspecto significativo do mundo contemporâneo é ter criado um enteado erótico marcado como erotismo politicamente correto que atende a segurança e a autoestima mas mesmo nesse mesmo cenário as pessoas continuam a associar o prazer erótico à vivência das transgressões e assim interpelam as normas desafiam as proibições e se expõem a riscos a natureza dinâmica dessas práticas gerou o interesse acadêmico e resultou em reflexões sobre o modo como as pessoas qualificam e realizam seus desejos e orientam as suas ações sexuais essa dinâmica põe em operação no mesmo processo como eu tenho dito a busca da legitimação de condutas e referências sexuais que tende inegavelmente a estabilização normativa eu tenho formas de legalização não só de legalização mas de normatização mesmo dessas práticas que eram consideradas bizarras e ao mesmo tempo a tentativa de criar atos e relações que coloquem essas normas em tensão de forma a constituir aquelas alternativas que Néstor Perlanger chamava de fugas desejantes essa zona fronteiriça que se realiza essa tensão eu chamo de limites da sexualidade de fato os estudos como o meu que se interessam sobre esses limites partem do campo de experiências eróticas teorizações tendo por grande referência a coletânea da Carol Vance Pleasure and Dance que é de 1984 como eu já me referi no início o prazer está associado à sensação de um bem-estar ao bem-estar e indicam uma inclinação vital é assim que está no dicionário perigo sujeito a circunstância que pronuncia um mal a alguém ou a algo para ler os bebês no dicionário a ideia de associar prazer e perigo veio do exame da literatura feminista onde nesse livro da Carol Vance eu encontrei essa convenção que ao meu ver demonstra bem as possibilidades e paradoxos da conexão entre estermos perigo na medida em que é importante ter em mente aspectos como estupro assédio variado prazer porque há na busca dessas novas alternativas eróticas uma promessa de transgredir as restrições e sobretudo quando você pensa as restrições da sexualidade quando eram pensadas apenas como exercício de reprodução uma vez de confrontar agora em vez de confrontar apenas a satisfação ao risco como se essas fossem expressões excludentes eu tentei observar prazeres perigosos presentes no mercado em vez de apenas segmentar esses dois significados eu tentei ver essas experiências tentando não incorrer em certas armadilhas das tendências da objetificação propostas pelo feminismo radical mas também sem deixar de considerar os riscos de uma reiteração heteronormativa ou mesmo das violências que podem delas decorrer os limites da sexualidade na realidade passaram a ser um objeto relevante nos nossos estudos sobretudo no meu cujo foco não se divide propriamente aos processos políticos de expansão de direitos mas para a investigação detalhada de práticas sexuais acionadas e aqueles que nela são mobilizados a abordagem dessas pesquisas tem assinalado que nesses cenários práticos existe uma maior flexibilidade nas orientações sexuais e nas identidades das pessoas de modo que a gente nunca pode presumir que sejam práticas que correspondam ao domínio exclusivo da homossexualidade ou da heterossexualidade assim como no caso do Estado não são perspectivas que sejam de fácil ou convencional classificação eles articulam gênero e sexualidade de tal maneira que a gente não possa dizer que são estudos apenas de gênero ou estudos apenas de sexualidade ainda que se refira a esse universo de práticas eróticas e não das regulações propriamente a noção de limites da sexualidade evidentemente vem de uma inspiração do Foucault e o conceito dele de dispositivos da sexualidade no que esse conceito forjou desde o final do século XVIII as concepções exatamente que a gente tem de sexo no entanto é preciso reconhecer que as tensões recentes que se observam no cenário das práticas eróticas são melhor compreensíveis a partir de uma atualização da tendência portiana sobretudo com a consolidação desde a metade da década de 80 do século XX da noção de direitos sexuais o Sérgio Carrara ao examinar as políticas sexuais brasileiras ele afirma ele sinaliza uma transformação mais geral na gestão desses dispositivos e indica a emergência de um novo regime da sexualidade muito atinado às regulações morais congruentes com a linguagem dos direitos humanos ele sugere a emergência de um novo regime apoiado às lógicas sócio-jurídicas que convivem ao mesmo tempo mas de modo euristicamente contrastante com um regime gestado há três séculos que era fortemente apoiado na anatomopolítica dos corpos e uma biopolítica das populações no conjunto das demandas do ativismo feminismo para a LGBT na proposição de políticas públicas e de leis o sexo passa a ser encarado como uma tecnologia de si que promove a cidadania desenhando segundo o Sérgio uma nova geografia do mal e do perigo sexual a cartografia recente tem que falar de três tipos de intervenção que vai ser a primeira intervenção é a configuração de novas patologias que com apoio médico-farmacológico incidem sobre o prazer que não é extraído de modo adequado por exemplo na ausência da vidro ou da ereção por isso você tem medicamentos como fiaga e uma série de técnicas e de produtos nesse sentido uma segunda intervenção que é para inadequação dos desejos sem razão da dificuldade de autocontrole e uma terceira intervenção para os desejos indesejáveis ou melhor aqueles desejos cujo alvo está em interações em que o consentimento entre os participantes não pode de maneira nenhuma ser assegurado assim no debate que envolve temas como sexualidade e os direitos sexuais hoje o que a gente assiste a gente assiste a um desvio a um deslocamento e por vezes a disputas de significados para qualificar práticas sexuais que anteriormente eram vistas de maneira muito distinta então agora há uma condenação por exemplo com conotação legal do assédio sexual da pedofilia e do turismo sexual a criminalização dessas práticas contudo não encerra toda a regulação de direitos é exemplar por exemplo as intervenções fora do âmbito judicial e político que tem criado procedimentos terapêuticos e pedagógicos para o autocontrole de viciados de sexo por exemplo ainda aqueles que é novo demais em todas essas práticas dos 12 passos uma tese maravilhosa da Carolina Branco Ferreira sobre exatamente esses grupos de viciados de sexo as novas regulações a partir da ação feminista mas também dos movimentos gays e vésperos mas também dos movimentos de defesa de crianças e de adolescentes indicam a demanda de uma maior liberação da expressão e da escolha sexual mas também uma direção inteiramente distinta a emergência de novas ansiedades relacionadas ao que se configura como limites aceitáveis indicando uma espécie de pânico sexual no caso do feminismo as ansiedades derivam vem essas atuais derivam de uma tendência que é uma tendência radical que vem desde os anos 70 que concebia a liberação sexual como mera extensão dos privilégios que nós pudemos essa linha criou uma retórica em leis anti-pornografia baseada em uma análise que me parece que há muitos outros muito rígida sobre as assimetrias de poder um importante nome dessa vertente que criou a lei anti-pornografia a Catherine McKinnon que nos anos 80 que é uma das suas principais teóricas afirmava que as relações sexuais são inteiramente estruturadas pela subordinação de tal maneira que os atos da dominação sexual constituem o significado social do homem e a condição de submissão o significado social da mulher mas outras tendências também no campo do feminismo mas também no campo gay e lésbica criticaram desde sempre também essa concepção determinista bem como tentaram lutar contra as restrições do comportamento sexual sobretudo aquele que era indicado para as mulheres essas vertentes são ligadas ao movimento de liberação sexual dos anos 60 e tem produzido não só teorias mas também práticas bastante inovadoras um dos nomes talvez mais relevantes dessa vertente que influencia muito a nós antropólogos é a Gaye Lubman que é um antropólogo que também na década de 80 como a Catherine de Marquina já mostrava ou tentava afirmar que a inter-relação de sexualidade e gênero não pode ser tomada pelo prisma da causalidade nem ser fixada como necessário em todos os casos nesse sentido muito mais do que falar em nome do feminismo ou apenas do gênero ou apenas das lésbicas ela tentava adotar uma posição de aliança entre minorias sexuais e tentou elaborar as bases de um novo repertório de conhecimentos sobre sexualidades não circunscritas ao casamento heterossexual conhecer e defender as minorias sexuais sobretudo aquelas que adotam as práticas menos valorizadas ou até proibidas corresponde a tentativa exatamente de expandir essas fronteiras sobre o que é aceito pela legitimação social mas também afirmar porque é uma minoria é uma minoria política de que o prazer não apenas libera como uma emancipa nesse caso foi feito também nos anos nos anos 80 quer dizer tem toda uma tendência nos anos 80 a tomar a transgressão sexual como também uma política sexual e nesse sentido fortalecer muitas dessas práticas sobretudo aquelas que constituíam novas identidades coletivas mas mesmo reconhecendo essa potência que é uma potência contestatória muitas das práticas desde então desde os anos 80 e sobretudo aquelas que lidam com o risco da violência enfatizam e tem enfatizado o consentimento dos envolvidos esse passou a ser um elemento absolutamente presente não apenas nas teorias mas que é interessante notar que nesses últimos 15 anos todas as práticas e também as noções que envolvem prazeres e queridos devem ser traduzidas em práticas e retóricas que operem na identificação clara de situações que indiquem o consentimento entre pessoas envolvidas nesses atos ou a presunção ou ao contrário a presunção da impossibilidade de um consentimento quando esses atos ocorrem entre pessoas consideradas em situação de vulnerabilidade é possível afirmar que hoje o consentimento e a vulnerabilidade constituem os termos centrais em torno dos quais são acionados os direitos mas não só os direitos não só as teorias como também as práticas sexuais se no momento anterior e no marco das substituições feministas processos prazer e perigo eram a convenção com significativa rentabilidade analítica e política atualmente é preciso reconhecer o despio ou a mudança de rumo das problematizações que dizem muito mais respeito a essa relação entre o consentimento e a vulnerabilidade intriga pensar sobre essa questão sobretudo quando a gente parte do pressuposto de que a estrutura da sociedade de direitos mesmo que a gente vive é constituída a partir de relações entre os sujeitos muito desiguais na qual o consentimento é certamente muito mais complexo e difícil de ser determinado não é só uma questão de dizer eu consigo esse não é um problema de menor relevância o consentimento é pensado na maioria das teorias do direito como uma aprovação mútua que contempla sujeitos capazes de poder emitir conscientemente e com responsabilidade do consentimento segundo uma definição que contraer como pensamento liberal contemporâneo tal termo é atrelado às noções de autonomia individual e implica uma decisão voluntária tomada por um sujeito dotado de capacidade de agência de razão e de livre-arbítrio essa é a base que atualmente traz efeitos tão ainda problemáticos quando a gente pensa que parte dos envolvidos são pessoas não consideradas como iguais sobretudo do ponto de vista estrito jurídico quer dizer o problemático do consentimento está ancorado na complexidade da definição do sujeito e da sua vulnerabilidade no corpo tal ou seja se ele é capaz de externar de modo consciente o seu consentimento assim todos os sujeitos que de algum modo tangenciam posições de vulnerabilidade estão numa posição em que o consentimento dizem algumas teorias não pode ser presumido os casos mais visíveis hoje em dia incluem por exemplo crianças e animais porém eu penso que o mesmo dilema com outras formalidades está presente também quando a gente considera posições que implicam desigualdade de pobreza social quer dizer promovida por pobreza social generidade cor e raça e nacionalidade no caso dos animais o estudo da Margaria Fira Dias Benítez sobre o pornobilizado no Brasil vai mostrar que o fato do consentimento ser a chave de legitimação de práticas que ela chama de dissidentes a ausência dele contribui para situar por exemplo a zoofilia nos lugares mais baixos da hierarquia sexual e consequentemente nas escalas menos valorizadas da produção da pornografia e filhos ainda que não constitua crime pelo Estado brasileiro essas práticas com animais implicam uma clara e nítida condenação moral ela vai afirmar também que é preciso a gente ficar muito atento às dinâmicas de mercado que tem um potencial de propiciar a geração de variados ambientes e práticas que reproduzem formas persistentes de desigualdade então além dos filmes de sexo com animais ela encontrou os filmes de fetiche feitos sobretudo por mercado exterior práticas baseadas em são chamadas de práticas de humilhação que são feitas especialmente para o mercado europeu ela descreve um universo muito organizado pela conta mais marginal e inferiorizada da filmografia pornográfica nacional como ela alerta e se tratando do desejo nem sempre a diferença se traduzir em desigualdade a diferença não precisa necessariamente produzir a hierarquia no entanto nos filmes de fetiche essa diferença sobretudo de humilhação essa diferença é sempre um sinônimo de desigualdade trata-se de diferenças corporais que se traduzem em hierarquias e mediante essas oposições se faz possível porém ser uma fantasia de poder esses filmes de fetiche articulam marcadores muito fortes de direção social e os mais importantes são classes idade e raça ela afirma que nesses filmes não há lugar para atividade sendo força tamanho e poder elementos entregados sem que se abrem o menor espaço para metáforas e para farolas o uso literal desses referentes e a própria indústria que envolve a produção a partir de uma demanda contínua revelam que existe sempre aberta nas lógicas do mercado uma possibilidade de se transpassar do consentimento ao abuso são cenários ou situações delicadas em que se abre uma fissura como diz a autora uma pequena fenda onde o ato ou a representação do ato se torna violência outro estudo importante nessa direção é o da Laura Louveinpont sobre pedofilia no qual ela vai chamar atenção em um outro sentido que os casos de abuso sexual ela vai trabalhar com os casos de abuso sexual de crianças e de tráfico de pessoas que talvez sejam os dois problemas sociais que hoje reúnem em torno de si as maiores sensibilidades sociais e políticas e que expressam e que expressam aquilo que a gente chama de gáspitas de pânimos morais nessas práticas que a pedofilia enfim nessas realidades ou fenômenos como a pedofilia é o mesmo tráfico de pessoas nelas o consentimento não apenas perde todo o protagonismo como ele é inteiramente substituído pela categoria vulnerabilidade de fato é importante considerar que a questão do consentimento fundamentalmente o modo como ele é definido e operacionalizado socialmente conduz sobre o seu elemento de contraste que é a vulnerabilidade isso não está sendo posto pelo outro foi uma coisa que a gente foi chegando pelos estudos que fomos realizando e interessante que em termos vulnerabilidade ele não é empregado há muitos e muitos anos acho que ele pode saber disso ele tem sido empregado sobretudo pelas áreas e aí no caso da saúde preventiva da psicologia social e os estudos epidemiológicos que passaram a produzir dados sobre violência e risco sobretudo a partir do HIV sobre a contaminação do HIV nos anos 90 no Brasil esses estudos começaram a utilizar o termo inclusive de usar o termo de vulnerabilidade de modo a evitar uma noção corrente na medicina social daquele período que tomava o risco indicando um sentido de contaminação então o uso da vulnerabilidade fica no sentido muito positivo a ênfase nessa ideia nova conceituação estava em colocar focos sobre os elementos sociais que conduzem as situações de vulnerabilidade e nelas acibalar as marcas de diferenciação com idade raça autológica orientação sexual de gênero e etc alguns pesquisadores que hoje avaliam o uso dessa conceituação tem elaborado críticas sobre o uso do conceito do conceito de vulnerabilidade as vítimas permitindo presumindo que essa vítima tenha um lugar de antemão já definido e bastante rigoroso e um lugar de vulnerabilidade não sei se ela usa essa expressão mas eu acho que ela diz algo nesse sentido o caso mais paradigmático ela vai dizer é o da violência sexual e a dificuldade que o sistema de atendimento de saúde tem em atender homens adultos vítimas de violação sexual na medida em que há a presunção de que o objeto da violação tem o sexo tem gênero e tem idade sobretudo mulheres e crianças a Cíntia vai afirmar que dentre os mais vulneráveis ou aqueles que mais facilmente são encaminhados e tratados como vitimados estão as crianças na mesma direção da Laura que tratou de pedofilia a Cíntia vai afirmar que nas concepções e práticas a noção é que no caso das crianças a proteção ou no caso das vítimas que são crianças a proteção tem que sempre ser integral o que muitas vezes pode produzir um efeito não esperado que é de retirar qualquer agência desses sujeitos como a de transformar a marca uma marca de diferenciação social que é baseada na idade por exemplo em desigualdade e fixar isso como atributos individuais e não como como dinâmicas de danos de poder que podem inclusive sofrer com o fluxo e a dinâmica dos processos de internação no caso por exemplo e fazendo uma reflexão comparada no caso das histórias masoquistas que eu estudei a preocupação havia essa preocupação sempre ativa com liturgias com normas com normas práticas em torno do que eles chamavam de essas práticas só podem ser legítimas se elas forem feitas de modo sã seguro e consensual esse bordão é um bordão presente em todas as práticas nos plays e nas definições da comunidade e eu acho que compõe negavelmente se a gente comparar com esses outros casos um cenário bastante intrigante para comparar por quê? porque num certo sentido esse bordão sã o círculo consensual sugere um cuidado extremado que revela as mesmas preocupações dos médicos ou dos ativistas contra a pedofilia só que num sentido inverso nesse caso as práticas e disposições estão envoltas em uma processualística que tenta abstrair totalmente a vulnerabilidade seja dos corpos que são feridos ou ainda pelos jogos de dominação e dar total centralidade ao consentimento para que se tome as práticas como eróticas e não como o abuso e violência os praticantes sã-domazunquistas e testistas criam procedimentos criam protocolos que no limite desde que devidamente seguidos sugerem um afastamento de qualquer situação que evoque ou se aproxime de um sentido de vulnerabilidade muitas falas inclusive que não ficam de dominadores que tem muito e com certeza o medo faz sentido de serem tomados como violadores da Alemanha então tem uma série de protocolos que tem que ser seguidos no sentido de evitar até esse tipo de risco a Alemanha da Penha é um tema muito forte que são as louvas conquistas então enfim aquilo é todo um cuidado em situações sociais que são extremamente ricas para se pensar e que dá presente a noção de que ao aprender a seguir aquelas normas práticas o que poderia ser visto como violência passa a ser visto e sentido como prazer as paródias os arremetos as simulações que eles produzem eu acho que mobilizam um jogo que põe em cena as posições de poder as figuras que as ocupam e marcas de diferenciação social sempre colocando as pessoas essas marcas em risco essas práticas põem em perigo muitas configurações normativas que ao serem empregadas por convenções eróticas tendem e eu acho que isso é o lado positivo a desnaturalizar e retirar todo o sentido essencialista que retobre a noção socialmente difusa de desejo sexual aí eu vejo nessas práticas algumas culturas muito positivas e cenários de contestação mesmo as desigualdades de gênero trata-se de relações de risco mas que ao transformarem essas tensões em tensores libidinais colocam os marcadores sociais que produzem a diferença a serviço do libido e isso inegavelmente é digamos neutraliza o problema mas a gente não pode deixar de considerar que o risco na sua valência negativa também permanece atualmente e não pode ser inteiramente abandonado uma das tentativas de teoriação e eu já estou indo para o fim foi feita para um último estudo um estudo que foi publicado agora em 2011 bem completo sobre as práticas sadomasoquistas e de dominação em São Francisco a autora é Margot Wise nome dela e ela sugere que é sempre preciso a gente considerar os incômodos efeitos do mercado nessas práticas e em particular o que a bibliografia norte-americana não sei se vocês têm se preparado com isso tem chamado e assinalado como neoliberalismo de modo a apreender em que medida ela diz o SM ou o sábio masoquista corre o risco de alimentar as desigualdades inclusive as baseadas em gênero e sexualidade basicamente o argumento que ela elabora é de tratar o neoliberalismo como uma espécie de formação cultural como um modo de governo de racionalidade que supõe uma disjunção entre o mundo público e social real e de outra parte o mundo privado individualizado constituído por escolhas livres e no qual as fantasias de raça e gênero por exemplo não teriam nada a ver com o sexismo e o racismo do mundo real do ponto de vista da armadura o capitalismo contemporâneo e sua forma cultural que é o neoliberalismo produziram a sua transgressão sexual ou seja a fantasia das cenas como espaços seguros para os desejos privados que justificam e reforçam a desigualdade ainda que eu acho que as injunções que o mercado e as práticas eróticas evidentemente merecem um esforço analítico crítico uma teorização crítica essa argumentação gravadora não me satisfaz por quê? porque eu acho que ela peca por um certo tipo de mecanicismo por quê? porque além de reduzir o neoliberalismo a ser uma forma cultural trata-se de uma abordagem que elimina qualquer indagação mais sofisticada sobre os colocamentos normativos gerados por essas práticas a partir sobretudo das paródias e das desnaturalizações que elas provam e que dizem respeito a muitas práticas que não se localizam evidentemente em universos privados eu descrevi para vocês uma cena que era feita num ambiente público por uma comunidade de pessoas que se veem como uma identidade pública e coletiva mas inegavelmente mesmo assim é preciso que a gente reconheça que existem nas dinâmicas de mercado um potencial imenso de gerar desigualdade e problemas políticos que ainda nos desafiam mas como que a gente faz isso sem cair nos ardis do mecanicismo ou daquilo que era o feminismo radical na verdade de um modo muito tentativo eu penso que os erotismos e os seus limites de modo como eles se expressam nas experiências pessoais mas também coletivas implicam um dilema que não está resolvido aquele dilema que desde os anos 70 ou 80 era colocado por diferentes vertentes do feminismo mas também dos movimentos gays e lésbicos e o embate entre de um lado a defesa do sexo e a ênfase na liberação e nenhuma ex-emacipação sexual e de outro lado a condenação do sexismo ou o assento no risco e na objetificação esse dilema ainda está posto as apostas políticas e práticas desses dois lados do debate foram gerando eu acho que nesses 20 anos ou nesses 30 anos novos cenários e novos atores sociais inclusive incluindo jovens crianças animais expandindo o universo de seres e adensaram inegavelmente um processo de consolidação dos direitos sexuais um processo que é estabelece normas estabelece leis de contos de pressão inclusive no sentido de tentar proteger e afastar a violência mas incrivelmente ou paradoxalmente essas tentativas de resolver os perigos tem sido feitas a partir dessa polaridade entre consentimento e vulnerabilidade que eu ainda penso não resolverem inteiramente o dilema ou mesmo os problemas políticos e analíticos que a gente tem a enfrentar mais ou menos as questões que eu gostaria de lançar a vocês a vocês Obrigada.